E aí galera, beleza? Seguinte, se liga só nesse videozinho que eu captei aí na internet, vou colocar para vocês, tá bom? Agora é o seguinte, olhem até o final para vocês verem e eu quero que no final do vídeo vocês avaliem a realidade dessa situação. Eu nunca vi tanto ouro na minha vida, no final do vídeo eu venho com um quiz aí, vou perguntar uma coisa para vocês, tá certo? Se liga só, vamos dar uma olhada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.